Olá, uma excelente noite, tudo bem? Está começando mais uma edição do SBT Interior. Hoje é quinta-feira, 21 de março. Eu sou o Rodolfo Pardini aqui. Claro, você sempre fica muito bem informado. Veja agora os destaques de hoje. 18 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra crimes praticados pela internet. A quadrilha gerou prejuízos de mais de 130 milhões de reais para as vítimas. Hoje é o dia do pão francês, que de francês não tem nada. E para homenagear a nossa iguaria, uma reportagem vai trazer várias curiosidades do pão nosso de cada dia. E vamos conhecer ainda a história de dois irmãos de Penápolis que têm síndrome de Dow e dão uma lição de vida, carisma e inclusão. Tem isso e muito mais a partir de agora. Uma investigação da Polícia Civil, que começou em Fernandópolis, descobriu uma quadrilha que fez mais de 5 mil vítimas na região e movimentou cerca de 130 milhões de reais com golpes praticados pela internet. Durante uma operação realizada hoje, quase 20 pessoas foram presas. Foram cumpridos 93 mandados de busca e apreensão em cidades da Grande São Paulo, além de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Mato Grosso e em Goiânia, Goiás. Mais de 300 policiais civis participaram da operação contra crimes praticados pela internet. Eles agiam principalmente praticando essas organizações criminosas, fazendo através de boletos falsos, cartões colonados, objetos falsos, sequestros, eles comunicavam às pessoas e as pessoas acabam pagando. Tudo por via eletrônica ou por telefone. Segundo a Polícia, pelo menos 5 mil pessoas foram vítimas dos golpes. As investigações começaram na cidade de Fernandópolis, na região do Deinter 5. O que chamou a atenção da polícia foi o aumento de crimes cibernéticos, com prejuízo de mais de 130 milhões de reais. 18 pessoas foram presas durante a ação, 8 estão foragidas. Durante a operação, a polícia ainda apreendeu carros, além de celulares. Segundo a polícia, com as investigações, foi possível identificar contas bancárias para o resgate dos bens das vítimas. O trabalho principal é levá-los à barra dos tribunais. Sendo presos agora de imediato, alguns por força de prisão temporária, certo? Isso é importante para que a investigação prossegue. E depois, no futuro, além da organização criminal, as outras práticas que forem agregadas resultarão em prisões preventivas para que eles fiquem presos. E lembrando que para não cair em golpes pela internet, é preciso estar muito atento na hora de pagar boletos e também quanto ao recebimento de cartões de crédito. Em caso de dúvida, procure a polícia. E a Polícia Civil de Votoporanga procura pelo criminoso que assaltou uma mercearia ontem à noite na cidade. A ação foi toda registrada por câmera de monitoramento. O assaltante é este homem de blusa clara que chega e fica alguns minutos parado bem na entrada da mercearia. Alguns clientes estão na fila do caixa, inclusive uma criança. O criminoso anda pelo estabelecimento como se fosse comprar algo. Ele chega a olhar algumas vezes para fora. Um minuto após entrar na loja, ele saca a arma e anuncia o assalto. A arma chega a ser apontada para a criança. A menininha se afasta e consegue sair. O bandido roubou R$ 150 do caixa e fugiu em uma bicicleta, segundo a polícia. As imagens vão ajudar a polícia a identificar e prender o criminoso. E um homem de 30 anos morreu depois de trocar tiros com policiais militares em Presidente Prudente. Ele estaria comandando o tráfico de drogas em uma região da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais estavam realizando uma operação na rua Mendes de Moraes, principalmente em bares dessa região, para combater o crime de tráfico de drogas. Já que a linha férrea da cidade de Presidente Prudente é muito conhecida por ser um ponto de usuários e traficantes de drogas. Durante as vistorias, os policiais foram informados de que um homem de 30 anos de idade, que seria um integrante de uma facção criminosa muito famosa no nosso país, ele seria o comandante de todo esse crime de tráfico de drogas ali naquele local. Ainda segundo informações, ele tinha uma arma de fogo e ameaçava os usuários de drogas da região. Ele que ficava escondido em um terreno baldio em grande parte do seu tempo. Depois disso, os policiais então foram até esse terreno baldio por volta das 10h30 da noite. O local estava escuro, eles não identificaram ninguém, mas quase foram atingidos por disparos de arma de fogo. Depois disso então, para se defenderem, cada um deles efetuou três disparos de arma de fogo em direção ao local de onde veio esses outros disparos que quase os acertaram. Ainda segundo esses policiais declararam no boletim de ocorrência, eles só identificaram o suspeito do crime depois que o homem já estava caído no chão ainda com vida. Um dos agentes voltou até a viatura da polícia e acionou o corpo de bombeiros. Os primeiros socorros foram feitos, mas a morte desse homem foi constatada ainda no local dos fatos. Com ele, foi apreendido uma pedra de craque e também um celular. As armas utilizadas pelos policiais militares também foram apreendidas para a realização da perícia. Primeira pausa e a seguir, Defesa Civil faz alerta para temporais até sábado na região. Hoje já choveu forte e imprudente. Tem isso e muito mais. Até já. Como você gosta de comer aquele seu pãozinho? Com manteiga, sem manteiga, com mortadela, puro com café? Independentemente da preferência, esse é um alimento que faz parte da refeição dos brasileiros. Tanto que hoje é comemorado o dia do pão francês, que de francês, ó, não tem nada. A Joyce Cremonese explica pra gente na reportagem. Na chapa, com requeijão ou mortadela, o pão francês, com certeza, é o alimento preferido na mesa dos brasileiros no café da manhã. De manhã não pode faltar, né, o pãozinho francês? De jeito nenhum, tem que ter. Senão não fica completo o dia. Gosto com ovo, ovo e requeijão. Eu gosto dele mais douradinho. E costuma comer com o quê? Com manteiga ou requeijão. Nesta rede de padarias em Rio Preto, no interior paulista, são comercializados por mês 300 mil pães do tipo francês. Número que vem crescendo ano a ano. Criado no início do século passado, atualmente no Brasil são comercializados mais de duas toneladas de pão francês. Que, aliás, de francês não tem nada, já que a receita foi desenvolvida por padeiros brasileiros. As pessoas com poder aquisitivo melhor, elas viajavam para a França e lá elas comiam a baguete francesa. Quando elas voltavam para o Brasil, elas queriam recriar esse produto. Então, às vezes, eles até traziam esse pão ou chegavam ao Brasil e explicavam as características. Mas, na verdade, a gente não conseguiu replicar realmente a baguete francesa. Embora a matéria-prima a ser usada é a mesma, o que vai mudar é o método com que se faz o pão francês. A metodologia de se fazer o pão francês é exclusivamente brasileira. O processo de fabricação é de pelo menos 12 horas para que o pão tenha todas as características necessárias. É um pão meio oval, simétrico, que a gente chama, uma modelagem bonita e adequada para ser chamado de um pão francês. Nós temos aqui a abertura da pestana, onde olha a casca desse pão. É uma casca com brilho, levemente dourada. E outra coisa, o pão foi bem assado. Isso é necessário para que o pão não fique com o miolo empatumado. Por isso que quando você come pão francês, quando o pão francês é bem feito, ele não chega a pesar tanto. Querido por todo o Brasil, em cada região o pão francês tem um nome específico. No Rio Grande do Sul e na Bahia é cacetinho. No Ceará, carioquinha, mas também é conhecido como pão de sal e filãozinho. Com o passar do tempo, o pão francês ganhou outras versões, como o integral, que, segundo este nutricionista, pode ser um aliado para quem quer garantir uma refeição equilibrada sem abrir mão do pãozinho no início do dia. Ele é muito bem-vindo em qualquer situação, tanto para processo de emagrecimento, ganho de massa. O pão é uma fonte de carboidrato, assim como o arroz, a batata, a mandioca. A única diferença é a quantidade de fibras do integral. Ambos vão farinha, caloricamente. Às vezes o integral pode ser até mais calórico, porque tem pedacinhos de castanhas. Mas, assim, se você aliar esse pão branco com uma fonte de proteína, é a mesma coisa. Ele diminui a absorção dele na corrente sanguínea, evitando o pico de glicemia, por exemplo, quem tem uma diabetes. Então, não tem problema algum. E uma chuva forte causou alagamentos. Em Presente Prudente, agora está. Segundo a Defesa Civil, choveu aproximadamente 10 minutos, o suficiente, para encher ruas, avenidas e também imóveis. Esse vídeo enviado por um telespectador mostra como ficou uma rua ali atrás do Sesc. Um carro chegou a ficar ilhado. Em Rio Preto e Aracatuba, tem previsão de chuva volumosa, também de até 70 milímetros ao longo do fim de semana. E, além disso, a chegada de uma frente fria deve baixar as temperaturas. Veja no mapa. Em Aracatuba, o tempo deve ser fechado, com muitas nuvens e pancadas de chuva, máxima de 30 graus. Prudente, também vai ter uma sexta-feira chuvosa, com a máxima chegando aos 27 graus. Em Rio Preto, as temperaturas ficam entre 23 e 28, com previsão de chuva ao longo do dia. Em Barbosa, também chove, com a máxima chegando aos 27 graus. Em Adamantina, calor chega aos 28, com chuva. E em Ouro Oeste, temperatura fica entre 23 e 32 graus amanhã. E o governador em exercício, Felício Ramut, cumpriu a agenda hoje na região de Rio Preto. Acompanhado do secretário estadual da Saúde, doutor Eleus Espaiva, o governador em exercício visitou o complexo Funfarm e se reuniu com diretores da instituição e com autoridades regionais. Felício Ramut anunciou o repasse pela tabela SUS de quase 500 milhões de reais, que será destinado às santas casas e aos hospitais filantrópicos da região. Dia 25, agora do mês de março, o primeiro repasse do ano daquilo que foi produzido em janeiro para as santas casas e entidades filantrópicas. Como exemplo, um parto, por exemplo, onde o hospital recebia 500 reais, passará a receber 2.500 reais. 2.000 reais enviados pelo governo do estado de São Paulo, 500 reais pela tabela SUS federal. É importante e necessário aumentar a sustentabilidade das santas casas e dos hospitais filantrópicos. Com esse repasse da tabela SUS paulista, nós vamos ter muitos hospitais filantrópicos e santas casas que não faziam determinados procedimentos ou cirurgias, que não eram sustentáveis do ponto de vista econômico e passarão a ser. Então, a oferta de serviços aumenta e a regionalização é a responsável por distribuir esses serviços na nossa região da DRS. O trabalho realizado pelo estado para combater a dengue e a vacinação contra a doença também foram discutidos. O governo do estado, aproximadamente 30 dias, criou o seu centro de operações de emergência para a dengue. Nos últimos dias, também declarou emergência em relação à dengue e repassou recursos para a região por volta de 10,5 milhões de reais. Como exemplo, eu posso citar São José do Rio Preto, que recebeu 1,8 milhão de reais para o combate à dengue. O governador Tarcísio entende que os prefeitos e prefeitas é quem conhecem a vida nas cidades e precisam de recurso para cada um investir naquilo que achar necessário. O Tantã está concluindo a fase 3 da nossa vacina da dengue. A vacina que foi distribuída pelo governo federal não se pode considerar uma política pública, de fato, eficaz, porque ela não tem uma quantidade insuficiente para fazer o bloqueio necessário, que é uma das funções da vacina. E isso vai se tornar realidade no próximo ciclo, na verdade, de Pico da DEM, que é o início do próximo verão. O governador falou ainda sobre a expansão do Hospital de Base de São José do Rio Preto e a respeito das estratégias para a saúde pública em todo o estado. É preciso avançar, dar o primeiro passo. O governador Tarcísio, com muita coragem, enfrentou um problema de muitos anos, que era o subfinanciamento da saúde, com a tabela SUS paulista. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa melhorar o atendimento à saúde. Lembrando que, quando a gente está falando de saúde, a gente tem que pensar em região. Nós estamos num complexo hospitalar aqui que atende toda a região. Então, é importante também que a gente tenha equipamentos públicos voltados para o atendimento regional. E de Rio Preto, o governador, em exercício, foi para Mirassol, onde visitou as obras do Hospital São Pedro, na Providência de Deus, e, em seguida, foi para Mirestrela, fazer a entrega da pavimentação do trecho ali da vicinal da Aroeira. E a vice-prefeita de Arassatuba, Edna Flor, renunciou à sua pré-candidatura à Prefeitura de Arassatuba pelo Partido Republicanos. A decisão foi formalizada em carta enviada ao presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos Pereira. No documento, ela alega ter sofrido violência política e também omissão por parte do presidente local do partido, que é o Guilherme Teste. Nós falamos, inclusive, com o Guilherme, que negou as acusações e disse ter ficado surpreso aí com essa carta. Apesar da desfiliação, Edna Flor ainda pode ser pré-candidata à Prefeitura de Arassatuba por um outro partido. E essa semana, vários políticos estiveram em Rio Preto para participar das homenagens pelos 172 anos da cidade. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi o entrevistado da semana do programa Pó de Doutor com o doutor Tedeschi, que tem um recado para a gente. Fala, doutor. Você que está ligado no SBT, não perca no próximo sábado a entrevista do Pó de Doutor com o Eduardo Bolsonaro, que está aqui comigo para falar. Eduardo, vamos convidar esse pessoal para assistir a gente aí no próximo sábado aqui no SBT? É isso aí, sábado no SBT. Fica ligado que tem muito assunto e também tem muita polêmica. vai ser uma satisfação conversar com todo mundo aqui do interior de São Paulo. E agora, nós estamos no aniversário de Rio Preto. É isso? É por isso que você está aqui em Rio Preto. 172 anos e agraciado com a medalha aqui das mãos do nosso coronel Fábio, medalha do 17º Batalhão. Tá certo. Esse foi o parabéns do Eduardo Bolsonaro para São José do Rio Preto, para o povo de Rio Preto. E não perca sábado que vem no Pó de Doutor. E a entrevista completa você acompanha então neste sábado às sete e meia da manhã aqui na tela do SBT Interior. Última pausa e na volta. No Dia Internacional da Síndrome de Dow, você vai conhecer dois irmãos aqui da região que dão uma lição de que as limitações estão só na nossa mente. Eu volto já. E para dar um empurrãozinho no sonho da casa própria, a terceira edição de um feirão com mais de duas mil oportunidades reuniu sete construtoras em um shopping de Rio Preto. A dona Deusimar tem um sonho que é comum entre muitas pessoas, ter a própria casa. É, um sonho. Você tem um cantinho para você, né? Não pagar aluguel. Não pagar aluguel. E para dar um empurrãozinho na conquista da casa própria, sete construtoras com empreendimentos em Rio Preto estão reunidas até o dia 24 de março no shopping Cidade Norte, oferecendo condições especiais. É uma união mesmo das maiores construtoras aí da cidade, trazendo o que eles têm de melhor para o público do shopping, que está aí passeando e às vezes está com a família, já conhece os produtos, o que tem de melhor aí na cidade, aqui na região, que está crescendo cada vez mais. Então é uma oportunidade única para o público vir conhecer e sair com a casa própria. São pelo menos 2.200 imóveis entre casas, apartamentos e terrenos. A Pacaembu, que já entregou mais de 16 mil casas em Rio Preto, está com ofertas exclusivas para o feirão. São dois empreendimentos nas regiões norte e sul da cidade. Os descontos chegam a 68 mil reais, então assim, é uma condição imperdível para o final de semana, para as pessoas aproveitarem a oportunidade e virem comprar sua casa própria. Nós temos casas a partir de 189 mil reais. O menor preço de São José do Rio Preto não tem igual. São casas isoladas, terrenos de 200 metros quadrados. Dá para até ampliar a casa, fazer um lazer no fundo, uma piscina para quem quiser fazer. Então assim, é uma grande oportunidade. A previsão é que sejam realizados pelo menos 1.700 atendimentos durante os quatro dias de evento. A RVE, empresa que conta com apartamentos nas regiões norte e leste do município, está oferecendo até 15 mil reais em descontos durante o feirão. A gente tem unidades aqui promocionais, e é só para o feirão mesmo, a partir de 220 mil. Está para a gente 51 metros. A gente vem lançar também a Torre C, que a gente fala que é a segunda fase Nova Smart, que é um empreendimento que a gente tem ali na região dos Damas, ali perto do Mufato Dama, para aquela região lá. E a gente está com alguns bônus aqui, bônus de até 15 mil reais, preços promocionais de lançamento, oportunidades únicas mesmo, para vir e tirar o sonho do papel de conquistar a casa própria. A MRV tem casas e apartamentos no feirão, e assim como as demais construtoras, disponibiliza descontos por programas do governo federal. A expectativa do feirão é movimentar mais de 16 milhões de reais no valor geral de vendas, além de garantir oportunidades de moradia a milhares de pessoas. A gente trouxe alguns produtos na Zona Norte, inclusive um lançamento, que é o Residencial Grandena. São 420 casas na Zona Norte de Rio Preto. Além disso, a gente tem produtos prontos também na Zona Norte, e a gente tem torre e tem unidades em bloco também. Então a gente traz um mix super legal, tanto na Zona Norte, Zona Leste, a gente também tem produtos com suíte, sem suíte, opções com varanda, sem varanda, casas também com suíte. E na Zona Sul também a gente tem algumas opções. Então a gente quis trazer para o feirão um leque super legal de produtos, para quem já quer comprar, para quem quer investir, ou para quem quer comprar na planta e ter uma opção maior de parcelamento. E o feirão está sendo realizado no shopping Cidade Norte em Rio Preto e vai até o dia 24. O horário de funcionamento de sexta e sábado é das 10 da manhã às 10 da noite, e no domingo, das 11 da manhã até às 9 horas da noite. Agora a gente vai falar sobre amor e inclusão. É que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, nós fomos até Penápolis, na região de Aracatuba, para conhecer dois irmãos que dão uma lição de que muitas vezes as limitações estão só na nossa mente. Risadas, abraços e beijos. Até para estudar, a dupla Alisson e Alex não se separam. Os irmãos têm síndrome de Down e são filhos adotivos do Cleiton. Além de irmãos, eles se consideram melhores amigos. A felicidade da vida dos meninos são os ensinamentos e brincadeiras dentro do ambiente escolar. O que você gosta de fazer durante as atividades? Pintar. Pintar. O que mais? Aprende a escrever e a ler também? Sim. E é difícil? Não. O Cleiton e a esposa não tinham a intenção de ter filhos, mas tudo mudou durante uma viagem feita há mais de 10 anos. Os dois conheceram uma moça com síndrome de Down e se encantaram por ela. A partir daquele momento, o casal decidiu que queria adotar os filhos. O Alisson foi adotado com 5 anos e o Alex com 7. Desde a chegada dos meninos, a vida do casal ganhou mais sentido. O Alisson, que é o primeiro, a gente adotou ele. Ele tinha 5 anos e meio. Hoje já está com 19. Depois de 5 anos e meio, quase 6, a gente foi atrás de adotar mais uma criança, onde a gente achou o Alex. Hoje, são os dois filhos especiais na nossa vida e ele aprende um pouquinho com a gente, mas a gente aprende muito mais com eles. É muito amor, muito carinho, é diferenciado esses meninos. A síndrome de Down é uma alteração genética que acontece durante a gestação. As pessoas com essa condição têm um processo de aprendizado um pouco mais lento. A escola onde os meninos estudam realiza um trabalho especializado para ajudar no desenvolvimento cognitivo dos garotos. A Rayane é quem auxilia os dois na sala de aula. Segundo ela, a evolução deles é nítida. A cada dia, eles mostram que a deficiência é um mero detalhe que passa batido, em meio a tanto amor e carinho que recebem. Nós trabalhamos muito essa questão do ser diferente, né? Que afinal de contas, todos nós somos, independente de ter uma síndrome ou não. Então, nós trabalhamos muito isso com a escola de modo geral, porque nós temos vários alunos que têm a síndrome de Down. Então, hoje em dia, eu vejo que melhorou muito a interação entre eles, que eles vêm se adaptando, não vê mais tanta diferença, sabe? Eles se interagem entre si sem ficar pensando nessa questão da síndrome, que é muito importante até por essa questão dos estigmas que existem, do preconceito, porque, independente da síndrome, eles têm total capacidade de socializar, de futuramente trabalhar, enfim, ter uma rotina normalmente, né? Na escola, os irmãos também valorizam uma boa amizade. O Pedro, a Júlia e a Ana Laura são provas disso. Entre os cinco, é risada e brincadeira o tempo todo. Eles são muito legais, porque eles são cuidadosos com a gente. Eles pegam uma amizade forte, eles são bem legais e engraçados. Eu sou bastante amiga, eu sou companheira com eles. Eu fico bem grudada com o Alex, para ajudar eles nas coisas, para ficar... Quando a professora pede, assim, para a gente ajudar ele, eu ajudo bastante. Me divirto, né? Brincamos junto, fazemos atividade junto. Quando a gente interage com ele, a gente brinca com eles, eles também nos valorizam. Uma dupla que veio ao mundo para alegrar o próximo e ensinar a superar qualquer obstáculo, independentemente das diferenças. Até porque... Ser diferente é normal! Que lindo! E com essa belíssima história, eu me despeço do SPT Interior de hoje. A gente pode se encontrar de novo amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho